Bom dia galera, hoje é 10 de novembro, aproximadamente 10h30, olha só, estou tendo que dividir aqui a estrada com os carros, gente não tem acostamento, estou aqui próximo a Santa Quitéria no estado do Ceará, olha que estrada bonita, a paisagem aqui não ajuda muito, eu já fiz até um vídeo anterior falando a respeito dessa floresta, né, que olha só, é a sensação de tristeza, né, as árvores não tem folha, é tudo seco, a seca aqui no Nordeste castiga, mas enfim, olha só a estrada, é bonita, só quem fabricou essa estrada economizou bastante na largura da estrada, olha só, bem estreitinha, gente, e não tem acostamento, já estou andando aí uns 50km, é bem de canindé que não tem acostamento, mas é isso aí, vamos que vamos, pelo menos não tem um fluxo muito grande de carro, valeu galera, abraço, até o próximo vídeo